Gramara e Canela são duas das cidades mais procuradas e mais visitadas no Brasil. Eu fui lá com a Mari conhecer e a gente ficou lá quatro dias inteiros. E hoje eu vim trazer pra você o nosso roteiro. Eu sou o Juliano do blog Haja Visto. E bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Se você quiser detalhes maiores do que a gente fez em cada dia, de cada uma das atrações, a gente tem o playlist completo aqui no canal. Com todos os vídeos de tudo que a gente fez lá. E aí, se você quiser esses detalhes, eu te aconselho a assistir os outros vídeos. E também eu fiz um artigo pro blog com esse roteiro completo. E lá eu dou todos os detalhes. Lá tem o link de todas as atrações que eu fiz. Tem o link do nosso hotel. Então você pode escolher assistir os outros vídeos. E barra ou também, de preferência, eu prefiro que você faça os dois. Tem um artigo no blog, o link tá na descrição. E tá aqui no card também a playlist completa com todos os vídeos de Gramara e Canela. Beleza? Então, vamos pro vídeo. No nosso primeiro dia em Gramado, o que a Mari e eu decidimos fazer? Economizar. A Serra Gaúcha é linda, é muito legal, mas é muito cara também. E aí, né, a gente sempre gosta de tentar dar uma economizada. Então, no nosso primeiro dia, tem uma atração paga. E aí, a gente decidiu passar por alguns dos lugares mais lindos que a cidade tem, mais icônicos. E que não necessariamente você precisa pagar nada pra entrar. Primeira coisa, acorda cedo. Porque, né, um dos principais cartões postados na cidade é a Rua Torta. Que é muito bonita, é linda, tem vários cantinhos legais e instagramáveis. Mas, por causa disso, né, ela fica muito cheia durante o dia. Então, chega cedo. Assim, você evita passar horas lá na fila pra tentar tirar a foto perfeita. Uma outra opção de horário pra você ir na Rua Torta é a noite. Um dos dias que a gente tava lá em Gramado, a gente jantou perto da Rua Torta e voltou caminhando pro hotel. Tava uma acerraçãozinha baixa. As luzes dos postes acesas estavam lindolinho. Parecia cenário de filme. E aí, gente, em frente à Rua Torta tem a Praça das Etnias, que é uma praça que foi dedicada aos colonos da região. São portugueses, italianos e alemães. É muito legal. Lá tem, né, a fábrica de cuca, que é uma padaria, digamos assim, com forno a lenha. E lá eles fazem cuca, que é um bolo alemão. É um bolo barra pão alemão. Normalmente é recheado com frutas. Dizem que é muito bom. Eu não comi. Por quê? Porque lá só aceita dinheiro e eu esqueci de levar. Depois eu não tive tempo de voltar, infelizmente. Então eu fiquei sem comer cuca. E também, lá na mesma padaria, eles fazem um pão recheado com linguiça, que é de comer chorando. Ou melhor, de comer rezando. Porque, na sexta hora, talvez a comida não esteja boa. Mas rezando, com certeza, ela está. Lá na praça também tem a Casa do Colono, que vende vários produtos artesanais da região, como queijo, embutidos, biscoito. Tem várias coisas deliciosas lá que você pode comprar. Lá na praça, você também vai encontrar o Artesanatos de Gramado, que é uma casa onde você encontra artesanato local. E tem várias coisas lindinhas que você pode comprar. Pra levar o souvenir pra casa. E aí, gente, saindo ali, né? Fiquei bem no iniciozinho da Borges de Medeiros, tanto a Rua Torta quanto a Praça das Etnias. Desce a Borges de Medeiros e vai andando. Tem logo no início dela, tem uma loja de... Tem uma relojoaria que chama Black Forest. Em frente tem um relógio cuco lindo. Se você coloca, se não me engano, uma moeda de um real, ele faz lá o cuco, né? E lá na Borges de Medeiros tem várias atrações legais também e várias atrações que são cartões postais da cidade. Tem a igreja, que é a paróquia de São Pedro, que é linda. Aí, do lado da igreja, tem a Fonte do Amor Eterno, que é a fonte lá dos cadeados, muito legal também. Vai lá, compra um cadeado, coloca as iniciais do seu amorzinho e prende lá na ponte. Quando você chegar ali perto da igreja, se você já estiver com fome, ou se você não estiver com fome, nessa hora, quando você voltar, um restaurante econômico que eu e a Mari encontramos e que é uma delícia, ele fica atrás da igreja, chama Armazém da Lulu. Ele é um restaurante, ela carte, ele abre pro almoço e a comida é divina. Eu e a Mari, quando a gente foi, a gente dividiu um frango à parmegiana com um macarrão e ele estava delicioso. Do lado da igreja, na Borges de Medeiros ainda, tem o Palácio dos Festivais, que é onde acontece o festival de gramado do cinema. Dá pra entrar, dá pra visitar. Lá dentro tem uma sala de cinema. Em frente ao Palácio dos Festivais, fica a rua coberta de gramado, que aí, se você não quiser economizar no almoço, você pode comer lá, lá tem vários restaurantes legais também. Mas se você já tiver comido no Armazém da Lulu, passa lá na rua coberta, tira uma foto, é bem bonita, é bem legal. E continua descendo pela rua, gente, porque tem um monte de coisa pra ver ali, tem loja pra você comer uma sobremesa, se você quiser. Tem, mais pra baixo, um dos McDonald's mais lindos do planeta Terra. O McDonald's de gramado é lindo demais. E aí, depois que você bater perna bastante por ali, vai no hotel, dá descansado, bota as pernas pra cima. E aí, o único evento pago do dia, a gente foi no Museu da Selfie, que a gente gosta muito. É muito legal. Você pode separar pelo menos uma hora e meia, talvez duas horas pra ficar lá dentro, se você quiser tirar muita foto. Tem várias coisas legais, tem várias áreas diferentes. Dá pra tirar foto dentro de avião, dá pra tirar foto dentro de cabine telefônica de Londres, dá pra tirar foto 360. Vale a visita. De novo, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E esse é mais ou menos o dia 1. Voltou no Museu da Selfie, vai no hotel, toma um banho, dá uma descansada. E nós saímos pra jantar, a gente foi comer fundi. Porque a gente tá na Serra Gaúcha, eu pesquisando muito, eu encontrei o Versoie Fundi. Lá no Versoie, eles chamam na sequência de fundi, de três pratos. O fundi de queijo primeiro, tava delicioso. E aí tem acompanhamento, batatinha, legumes, várias coisas gostosas. A segunda parte da sequência era o fundi de carne na pedra. A terceira e última parte da sequência, que é o fundi de chocolate, vinha dois. O de chocolate preto e o de chocolate branco. E a comida tava toda deliciosa, o serviço tava ótimo, o lugar é lindo. Eu recomendo muito, tava uma delícia o jantar. Dia 2 do nosso roteiro vai começar mais cedo. Porque a gente acorda cedo, a gente gosta de acordar cedo. O dia 2 é todo em canela. Por quê? Porque a gente separa uma cidade da outra, e aí a gente não precisa ficar indo e voltando. E aí, né, um dos cartões postais de canela é a cascata do caracol, que é linda. E aí pesquisando, quando eu tava indo pra lá, eu descobri que tem um passeio que a gente vai debaixo da cascata. Aí eu falei, rá, é isso que eu quero ir. E aí a gente acordou cedo pra fazer a trilha da cascata do caracol. Tomou a manhã inteira, é muito legal, é uma trilhazinha super tranquila de fazer. São 200 metros, 300 metros de trilha. É pequeno, bastante tempo pra tirar foto. Aí da trilha do caracol, a gente pegou um Uber e foi até a Catedral de Pedra de Canela, que é uma das construções mais lindas daquela região ali toda. Da Catedral de Pedra, depois de uma trilha e da igreja, a gente tava, né, varado de fome. E eu já tinha escolhido o restaurante do dia. Fomos comer no restaurante férreo, que fica a uns 100, 150 metros da igreja. A gente foi caminhando. E o restaurante férreo é muito legal. Por quê? Porque ele tem dois ambientes distintos. Tem o ambiente do prédio, do restaurante normal, ou seja, na mesinha. E em frente, tem um antigo vagão de trem. Por isso que chama férreo. E aí você pode comer dentro do vagão de trem. Foi o que nós fizemos. Tem vídeo exclusivo de comida lá de gramado aqui no canal. Se vocês quiserem ver isso, detalhes riquíssimos de imagem. E a gente chorando de tanta comida boa. Vou deixar o link aqui pra vocês. Detalhe sobre o restaurante férreo pra comer no vagão. De preferência, reserve com antecedência. Como eu não tinha reservado, a gente foi pra frente do restaurante antes dele abrir. E eles cobram um serviço extra de 15 reais por pessoa se você quiser comer dentro do vagão. Quando a gente terminou de almoçar, o férreo fica dentro de um mini shoppingsinho aberto ali. Do lado do férreo tem uma loja de chocolate. Tem várias coisas legais ali. Dá pra dar uma passeadinha. Dali a gente foi. Quase em frente ao prédio do férreo tem uma feirinha de artesanato que é fixa, muito lindinha também. A gente dá uma passada lá pra ver. E pegamos um Uber de volta pra Cachoeira do Caracol. A gente foi dessa vez pros bondinhos. Também recomendo demais. A Cachoeira não é à toa que ela é um dos cartões postais de canela. Ela é realmente linda. E vale a pena conhecer por baixo e por cima também. Os bondinhos do Caracol. São três estações, né? Tem a estação por onde você entra. E aí lá tem banheiro, tem lojinha de souvenir, tem uma lanchonete. Quando você sobe, você vai pra estação número 3 que é mais alta. E aí lá tem uma trilhazinha de um quilômetro e meio, mais ou menos. Rapidinha, plana, toda de pedrinha bonitinha. No final da trilha tem uma exposição muito legal de bichos feitos de madeira. E aí depois de lá, você desce até a estação mais baixa dos bondinhos, que é a estação do Mirante mesmo na Cachoeira, que é espetacular. Dica! Quando você sai do bondinho, você já é forçado praticamente a pegar uma fila pra tirar foto. Tire as fotos. Você não é obrigado a comprar. Você vai lá, para, a moça tira várias fotos legais suas. E aí quando você sai de lá, você pode tirar as suas próprias fotos. Aí você olha se você gostou das suas fotos. E você pode ir lá também no balcãozinho e ver as fotos que a moça tirou de você. Se você gostar das fotos que ela tirou mais do que as suas fotos, você compra as fotos. Eu falei mais disso no vídeo de Canela. Vou deixar ele linkado aqui se você quiser ver também mais detalhes e tal. Tá tudo lá. Do bondinho do caracol, depois de fazer o bondinho, depois de fazer a trilha, depois de comer pra caramba, a gente fez o quê? A gente foi no hotel tomar um banho, se limpar, ficar decente de novo. E voltamos pra Canela, já que o nosso hotel era engramado, pra jantar. E eu achei esse restaurante por um acaso. Não que eu acho que fosse difícil de achar, porque na localização dele eu teria passado na frente de um jeito ou de outro. Ele fica em frente à Catedral de Pedra. É um restaurante com rodízio de comida italiana. Na verdade, ele é um rodízio de galeto. Na verdade, ele é uma galeteria. Ele chama Galeteria Catedralis. E aí, o esquema lá é muito legal, é um rodízio, ou seja, a comida infinita. E aí, assim, são vários pratos de massa diferentes. O galeto dele, já que eles são na galeteria, é um dos melhores que eu já comi na vida. Eu acho que eu nunca comi um frango tão bom quanto aquele galeto de lá. Quando eu tava na igreja, eu saí, passei lá, atravessei a rua e reservei pra noite com uma mesa na janela. De frente pra Catedral. Lindo, lindo, lindo. Na hora do show de luzes da Catedral, eu abandonei Mariana na mesa, saí, fui lá fora, filmei pra vocês o espetáculo de luzes da Catedral, que é impressionante, é muito legal, vale muito ver. Vamos pro dia 3 agora. De volta em Gramado, é um dia mais simples. Muito legal, mas mais simples. A gente foi pro Snowland, que é o maior parque de neve indoor da América Latina. É muito legal. Eu adoro frio, então pra mim é mais legal ainda. Eu vi que era muito grande, que tinha muita coisa legal pra fazer, então eu falei, Mari, vamos ficar aqui o dia inteiro? Vamos fazer só isso nesse dia? Porque se a gente acabar relativamente cedo, a gente vai estar exausto. E a gente volta pro hotel e descanse um pouco pra depois sair pra jantar. E não deu outra. Foi a melhor decisão que eu fiz na vida. Inclusive, porque eu machuquei o joelho lá e foi bom ter um tempinho pra botar a perna pra cima. é muito a pena, é muito legal. Você pode comprar o ingresso só pro parque. Você pode comprar o ingresso pro parque junto com o aluguel do esqui ou do snowboard. Você pode comprar o ingresso junto com o aluguel, junto com aula de iniciante. Tem vários pacotes diferentes. Você compra o que você achar melhor. Mas se você não quiser fazer esqui, você pode só comprar o ingresso do parque. Na parte da neve, a roupa tá incluída no preço, a roupa impermeável tá incluída no preço. Uma dica de ouro, eles dão luva, eles têm lá lua, luva normal de lã e luva impermeável. A quantidade de luvas impermeáveis, pelo menos no dia que eu tava lá, não tava dando vazão. Eu coloquei uma de lã, depois eu tirei e fiquei com a mão no frio mesmo. Porque de novo, eu gosto de frio, então não me incomoda. Mas se você é friurento, tenta levar uma luva impermeável ou alguma coisa do tipo. Porque as luvas de lã, quando você bota a mão na lã pela primeira vez pra apoiar, pra fazer uma bolinha ou qualquer coisa, a neve vira água com o calor do corpo e aí a lã fica o quê? Molhada e gelada. Pra sempre. Até eles lavarem e secarem. Então não é uma sensação boa, não. As calças e jaquetas são de boa, elas são impermeáveis, então você pode cair na neve e não tem problema nenhum. Outro conselho, mesmo se engramado nesse dia e não estiver fazendo muito, muito frio ou se você for no verão, leva um moletom pra botar por baixo do casaco. Apesar do casaco ser térmico e ser impermeável, se você for uma pessoa friorenta e brasileiro normalmente é. Lá dentro faz menos seis ou menos quinze ou menos dez graus. No dia que a gente foi, tava menos sete graus e meio. Eu gosto de frio pra mim, tava uma maravilha. Mariana já não gosta tanto assim, tava bem friozinha. Apesar dela, tem uma tolerância muito grande. Então assim, se você não gosta muito de frio, leva um moletomzinho pra você botar por baixo pra garantir. Se você entrar e estiver sentindo calor, você pode voltar pro vestiário e botar seu moletom no vestiário. Eles te dão uma chave pra você guardar no locker e aí você volta só com o casaco de neve que eles dão mesmo. mas vale a pena ter essa opção pelo menos, entendeu? Lá dentro tem restaurante, tem lanchonete, tem várias opções pra comer. Então assim, dá pra passar o dia inteiro lá de boa. Tem loja de roupa, tem uma pista de patinação no gelo que tem show. Eu não posso dizer pra vocês se o show é legal ou não porque eu não vi porque eu perdi a hora brincando na neve. Vale muito a pena. Eu indico de verdade passar um dia, reservar um dia só pra isso. Primeiro porque já é um pouco mais afastado da cidade. Você chega lá, ele abre acho que nove da manhã ou alguma coisa assim. Você vai ficar lá brincando, curtindo e tal, não sei o que? Quando você vê já deu três horas da tarde. Você não quer fazer outra coisa naquele dia. Você dá uma descansada e sai pra jantar. Vai bater a perna pelo centro de gramado à noite que é lindo se você não fez isso ainda. Então eu decidi fazer isso. Eu separei o Snowland pra um dia inteiro. Aí depois no Snowland pra jantar e pra deixar a Mariana muito feliz, a gente foi comer no Alice e o Chapeleiro. É muito legal como o nome diz, né? É um jantar temático de Alice no País das Maravilhas. O restaurante é lindo, a produção é espetacular. Dá pra tirar foto com os personagens, dá pra sentar na mesa do chá da Alice com a Alice. É muito legal mesmo. Eu super indico, a comida é deliciosa, a comida é temática. A Mariana pediu um drink que era um chá que você colocava o negócio dentro da xícara do chá, o chá mudar de cor. Achei muito legal. Eu tomei um drink sem álcool porque eu sou um senhor de idade que bebe pouco. Mas ele veio tipo num negócio tipo um narguilê do gato que fuma no filme. Não é o gato que fuma? Acho que é o gato que fuma. Não lembro. Enfim, muito gostoso. Mesmo o drink sem álcool. Todos os drinks da casa você pode pedir com ou sem álcool e eles acrescentam ou não o gin dependendo do que você quiser. Vale muito a pena comer na Alice e o Chapeleiro. Gostei muito da experiência e achei muito legal. Felizmente, né? Chegamos ao nosso quarto último dia do nosso roteiro em Gramado e Canela. E aí, vamos começar, né? Depois de um belo café da manhã indo pro Lago Negro que é um lago artificial lindo. Todas as árvores e pinheiros e coisinhas bonitinhas hortências se não me engano dá pra dar florzinha que você vai encontrar ao redor do lago inteiro foram importados pro Brasil da Floresta Negra na Alemanha. Vocês têm ideia do que é isso? Que espetacular. Muito legal. Tem pedalinho e aí tem pedalinho de pedalinho de cisne pedalinho de barquinho pedalinho de nave pirata tem uma trilha que vai uma trilha acho divertido falar trilha mas é asfaltada é muito bem feito várias paradinhas do banquinho pra você sentar namorar tirar foto curtir os barquinhos passando em volta do lago inteiro tem banheiro é muito bem organizado tudo limpinho eu e a Mari pagamos não lembro agora quanto foi pra rodar o lago inteiro de carrinho de golfe dá pra passar uma boa parte de um dia curtir com o namorado com a namorada com os filhos a gente foi era dia de semana e o rapaz do Uber que deixou a gente lá eu falei nossa tá cheio né rapaz ele falou assim não tá nem tão cheio final de semana fica bem pior mas cheio ou vazio o lago negro é lindo vale muito a visita e de lá eu fiz um passeio no mundo de chocolate Lugano aí eu aproveitei e passei na loja do chocolate da fábrica Lugano e comprei chocolate o passeio dura uma hora mais ou menos você vê várias cidades do mundo vários monumentos do mundo feitos de chocolate e aí assim coisas incríveis como um pedaço da muralha da China ou a esfinge do Egito canais de Veneza enfim é incrível é muito legal o mundo do chocolate termina dentro do café Lugano onde você pode sentar e tomar um chocolate quente delicioso inclusive o café fica dentro da loja da fábrica também então você já se levanta ali com só a xicrinha de chocolate que a gente dá mão já comprando um mix de chocolate pra fazer em casa a mesma coisa ou compra uma caixa de chocolate o último dia de viagem é o dia de que? é o dia de fazer compra comprar um souvenir não sei o que e tal e aí pra souvenir né gente existem várias opções de loja de souvenir ali na borda de Medeiro mesmo e também nos passeios por exemplo no dia anterior na Snowland antes de sair do prédio você passa por uma loja de souvenir bem parecendo com aquelas da Disney sabe tira essa tarde do último dia se você não comprou ainda pra comprar ou se você já comprou ou se você já decidiu o que você quer você só volta e compra entendeu? a última tarde eu sempre faço isso eu deixo mais aberta porque assim eu não fico com a agenda super fechada e lotada e depois deixo de fazer coisa que eu queria porque não deu tempo e a noite no nosso último dia nós fomos jantar no Hard Rock Café eu acho que já tá virando até um tema daqui do blog todas as cidades que tem Hard Rock quando a gente vai eu peço convenção a Mariana de comer em algum momento eu adoro comida americana desculpa eu sei que engorda sei que a comida americana não é das mais saudáveis do praia da terra mas eu gosto e eu gosto da comida do Hard Rock Café tem um hambúrguer muito bom tem um Tex-Mex muito bom e pesquisando pra ir pra Gramado eu já sabia que ela tinha Hard Rock mas eu falei vou dar uma olhada pra ver o que que tem se tem alguma coisa de diferente não tem nada de diferente é um Hard Rock bem normal mas os números são meio absurdos você tem uma ideia o Hard Rock Café lá de Gramado é um dos maiores da América Latina ele é maior que Hard Rock por exemplo como o de Nova York e o de Orlando lá tem 50 milhões de dólares em memorabilia de rock o Hard Rock Café é muito famoso por isso eles tem o maior acervo de memorabilia de rock no mundo inteiro e aí só lá no de Gramado tem 50 milhões de dólares em memorabilia enfim gente eu achei muito legal comer lá no Hard Rock de novo adoro comer no Hard Rock da vida e o roteiro termina aqui porque acabou o Camilho acabou a pipoca acabou o dinheiro também já tava na hora de voltar pra casa gostaram do vídeo? gostaram desse formato diferente? esse aqui gente é o meu escritório improvisado ainda não tá pronto quando tiver vai ter coisas mais bonitinhas vai ficar melhor organizado mas até lá vocês vão ter que lidar com a minha cara e esse armário aqui atrás por enquanto gostou? deixa seu joinha se inscreve no canal ativa o sininho de notificações pra você ficar sabendo quando sair o próximo vídeo e a gente se vê nele no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto